Você sabia que Luciano Camargo tem um envolvimento passado com a família do cantor Leonardo? Esta informação deixou os fãs chocados e surpreendeu muita gente. O cantor sertanejo Luciano tem um passado pouco conhecido e íntimo. A relação entre Luciano Camargo e a família de Leonardo começou na década de 1990, quando os dois cantores estavam no auge de suas carreiras, e as duplas Zezé de Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo faziam sucesso por todo o Brasil, com suas músicas sertanejas e apresentações emocionantes. Foi nessa época que Luciano Camargo conheceu Mariana Costa, irmã de Leonardo. Ainda jovens, eles se apaixonaram e logo casaram. Em 1994, tiveram o primeiro e único filho juntos. Nathan Camargo, que é conhecido como o filho gato do Luciano, e sempre chama atenção na web. No entanto, a relação entre os dois não durou muito tempo, e eles acabaram se separando. Apesar do término do casamento, Luciano e Mariana mantiveram uma relação amigável, e continuaram a criar seu filho juntos. Nathan cresceu e seguiu os passos do pai, e do tio, tornando-se também um músico. O relacionamento entre Luciano Camargo e a família de Leonardo, mesmo após o fim do casamento, sempre foi marcado pelo respeito e carinho. Em entrevistas, os cantores costumam elogiar um ao outro, e falar sobre a admiração mútua, que tem por suas respectivas carreiras e trajetórias. Leonardo, por sua vez, sempre demonstrou apoio a Luciano e seu filho Nathan. Em 2016, durante um show, o cantor convidou o sobrinho para subir ao palco e cantar com ele, em um momento emocionante para os fãs, e para a família dos músicos. Leonardo, inclusive, participou do casamento de Nathan no último ano. Agora me diz nos comentários, se já sabia dessa história.